Bem pessoal, vamos de BTC que perdeu a nossa laje, o nosso suporte, agora 22 horas e 21 minutos aqui na Espanha, no Brasil 18h21. A análise técnica é um prognóstico com base nas estatísticas de padronização comportamental do mercado, mas às vezes acontece. Já que ela perdeu esse suporte, mas o squeeze aqui dá conta de uma perda de ímpeto dessa onda vendedora, é muito provável que ela respeite esse suporte subsequente aqui em 45.200, 45.100, que era onde estava VWAP anual antes da virada para 1º de janeiro, se perder 45.100, vai buscar esse fundo aqui em 42.000 para fazer meio que um fundo duplo aqui, né? Aí seria um grande W. Eu não acredito que ela vá em 42, mas é possível para fazer um irmãozinho gêmeo com essa pernada aqui, que foi agulhada de 3, 4 de dezembro. Eu acredito que ela deva respeitar esse suporte representado pelo patamar da VWAP antes da virada para 1º de janeiro, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, agora a VWAP diária e a semanal, ambas estão abaixo da mensal e da anual. Isso é um indicador de tendência de baixa para o curto prazo, mas considerando que a BTC, ela sempre tem um padrão elástico em relação a VWAP anual e mensal, ela se afasta, agora ela está se afastando de cima para baixo, mas depois ela vai buscar de volta, essa tendência de curto prazo não deve demorar muito, não. Mas abre-se oportunidade também. A gente tem que entender que essas agulhadas da BTC, que agora perdeu o suporte, então pode ser que ela busque fundos nos próximos suportes. Então o nosso primeiro suporte mais relevante seria 45.100, 45.200, que é o antigo patamar da VWAP anual. Se perder, vai buscar 42, que é esse fundo aqui de 4 de dezembro, de 3, 4 de dezembro. A gente tem que ver oportunidades, a gente tem que comprar com cheiro de sangue e pólvora nas ruas e vender ao som dos flautistas. Como a BTC tem esse padrão elástico em relação a VWAP mensal e anual, ela se afasta e depois busca de volta, é muito provável que a gente não fique muito tempo longe da VWAP mensal e anual na faixa de 46, 47 mil dólares. Eu acredito que é só uma agulhada a BTC. Se perder esse fundo aqui mais recente, em 45.678, o fundo de hoje até agora foi 45.696, o fundo anterior foi 45.678. Se perder 45.678, aí muito provavelmente vai buscar a faixa dos 42, né? Se romper 45.200, que é onde estava a VWAP anual, aí vai buscar 42, porque aí realmente ela vai ficar pesada. Mas o Squeeze está dando conta de uma perda de ímpeto dessa amplitude vendedora e as barrinhas ainda não acionaram aqui uma criação de uma nova amplitude, de uma nova inércia vendedora, é muito provável que seja só uma agulhada mesmo. Mas vamos ficar em compasso de aguardo. A nossa resistência mais imediata, se houver uma reversão agora, seria a nossa antiga Laje, que foi perdida em 46.700, que é onde está a linha d'água, 46.692, que foi o suporte perdido. Essa seria a nossa resistência mais imediata. Se furar, vai buscar a mediana do canal de Keltner em 48.652. Mas eu acredito que seja só uma agulhada. Se a gente realmente perdeu o último fundo em 45.678, é provável que a gente busque 45.200. Se perder, vai buscar 42. Tá, pessoal? Aí seria assim um grande W aqui, ó. Para dar continuidade a um movimento impulsivo mais amplo. Vamos ver se esse nosso triângulo vai ficar totalmente descaracterizado ou se foi só uma agulhada. Tá bom, pessoal? Isso abre grandes oportunidades. A natureza humana tem uma certa dificuldade de comprar um mergulho, mas é nessas horas que o trade deve... Olha aqui, algo que está simplesmente ignorando a BTC, descolada, subindo 8.36%. A Atom continua subindo também, mesmo com essa agulhada. Algumas altcoins, a XTZ, a Tezos, algumas altcoins simplesmente estão imunes a qualquer movimentação mais brusca da BTC e estão fazendo as suas alt-seasons. Mas eu acredito que seja uma agulhada, uma armadilha de ursos, um beer trap, e é muito provável que, num efeito elástico, ela retorne para a faixa de 40... Já voltou para 46. Para a faixa de 46.700. Tá bom, pessoal? Qualquer movimentação brusca do mercado, se a BTC perder esse fundo aqui em 45.678, eu faço um vídeo imediatamente, ao vivo, eu entro aqui, para a gente analisar o próximo suporte, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Eu tenho quase certeza que, num efeito elástico, a gente vai voltar para 46.700. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã eu estou de volta com a própria BTC. Grande abraço e não se assustem com essas agulhadas. Pelo contrário, isso é hora de embarcar e não de se desesperar. Ó a Atom voltando rapidamente para 38, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço. Fiquem com Deus.